Torcida Rubro Negra, a gente está aqui hoje entrevistando o Júnior Viana, o nosso comandante da Rádio Ilha, que junto com o DJ Piolho, comanda a festa da Torcida Rubro Negra, antes, durante o intervalo e após o jogo. E aí Júnior, manda um recado aqui para a Torcida Rubro Negra. Nação Rubro Negra, vamos acreditar, estamos na luta, o esporte é grande, a Série B não é o nosso lugar, a Série B não nos cabe, o lugar do esporte, o lugar do Leão é na Série A, vamos acreditar, vamos lutar, vamos para frente, avante Rubro Negra, luta, luta sempre, o Leão tem que voltar para a Série A, o Leão tem que estar na elite, é o nosso lugar. A Rádio Ilha, certamente, está junto com você. E tem alguma novidade para hoje, para o Clássico? Bem, tem uma mensagem aí para os atletas, tá? E aí a gente vai dar um recado especial para os atletas, injetar sangue, sangue de Leão, nas veias dos nossos jogadores. Vamos acompanhar o recado especial de Júnior Viana, aos jogadores do esporte, hoje no Clássico, os Clássicos, aqui na Leão do Retiro. E aí a gente vai dar um recado especial de Júnior Viana, para o Clássico de Júnior Viana. Júnior Viana, o Clássico de Júnior Viana. E aí, olha o acreditinho do ponto aí, o acreditinho do time entrou, o que é ruim, beleza? Beleza? Fica me olhando. Quando eu tome o microfone aqui, começa a falar, tudo deixa bem baixinho. Muita água para hidratar a garganta. Tem um aquecimento vocal que eu sempre faço, mas hoje é um jogo decisivo. E como eu disse, o nosso amigo aqui da reportagem da equipe do site oficial do Sporting. Antes do profissional de comunicação, Júnior Viana está um torcedor, Júnior, rubro-negro desde 1975. Quando eu cheguei, com oito anos de idade, é difícil separar a paixão da profissão. Não é fácil não, mas é isso aí, a gente chega lá. Júnior, a Rádio Ilha está funcionando desde 2007, há quatro anos. Como é teu trabalho aqui, rapidinho? É essa mistura de paixão com profissão. Levo muito a sério isso aqui, é minha profissão. Como radialista eu tenho que manter a ética, o ritmo do trabalho, o compromisso, a seriedade. É ser profissional. E aí você mistura com a paixão de ser rubro-negro, de ser torcedor, de ter um esporte no sangue, na alma. Muita gente fala que eu sou esporte de corpo e alma. Não, eu sou esporte de alma, espírito, porque o corpo um dia a terra vai absorver, né? E aí o espírito, ele segue. E eu espero que o Padre Céu me aceite lá em cima, ou aonde quer que ele me mande a voz partir daqui. E que reconheça a minha paixão nessa existência do esporte. Pois não sei se tem outra coisa na minha vida que eu possa amar tanto lá no esporte. É até mesmo sacrilégio, porque tem família, né? Mas, realmente assim, o esporte é uma razão para viver. Não, 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 não. Não, não, não. Agora, viu? Me solta, me solta a cabeça. Quero ver daqui. Quero ver daqui. É, ó. Obrigado. 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 Oi. Oi. Olá, atletas rubro-negros. Como vão? Gostaria muito que vocês me ouvissem desde comigo. Pois essa voz representa a vontade de 4 milhões de milioninos. Vocês são profissionais. Vocês são vencedores. E estão vestindo a camisa, ou melhor, o mundo sagrado de um clube centenário com três títulos nacionais no país do futebol. Basta olhar para as estrelas que estão em vossos peitos. Mas não estamos felizes. Estamos na segunda divisão. E aqui não é o nosso lugar. Olhem para a sua torcida. Para cada rosto. Para cada coração. Estamos apreensivos. Mas somos guerreiros. E ainda confiamos em vocês. E temos a certeza que, a partir de hoje, vocês, as letras do esporte, vão escrever uma nova história em vossas carreiras. E que talvez, no futuro, possam contar para seus filhos viventos. E lágrimas descerão dos olhos. Lágrimas de emoção, orgulho e glória. Lutem. Lutem. Corram até as pernas não mais obedecerem. Joguem. Vocês são guerreiros. Guerreiros da ilha. E lutando conquistarão aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. A glória. A glória. Lutem. 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 Da luta vem a vitória. Lutem. Coloquem o esporte de volta à primeira divisão. E serão liberados para sempre por esta imensa torcida. Lutem. Vocês serão chamados de deuses. Avante Rugumero! Pelo esporte Pelo esporte Pelo esporte Então como é? Como isso é? E para sempre será? Pelo esporte 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 Pelo esporte